Oi, gente! Lançamentos imperdíveis essa semana no cinema, na Netflix e no Disney Plus. Vamos dar uma olhada? Eu começo com o cinema. Tem um filme novo da Juliette Binoche estreando nessa quinta. Se chama A Boa Esposa. Se passa nos anos 60, a Juliette é uma dona de uma escola preparatória para meninas que vai prepará-las para se tornarem submissas e excelentes esposas. Olha, gente, bem isso hoje em dia é muito surreal. Mas o filme é bem divertido. Então, o problema é que o marido da Juliette morre e aí ela se vê numa situação cheia de dívidas, como a escola para sustentar e ainda com o retorno de uma paixão antiga. O filme é gostoso de ver. Ele tem momentos de pura comédia, assim, que você vai dar muita risada, mas também tem algumas coisas bem dramáticas. E o fim... Bom, o fim é bem inesperado. E a crítica completa está lá no blog de hollywood.com.br e você vai ver todos os detalhes sobre o filme que vale a pena conhecer. Ó, e tem também muitas coisas que me deixaram bem interessada na Netflix. Hoje, dia 16, eu estou bem curiosa para ver um filme russo que está estreando. Ele se chama Cidade do Gelo. Assim, eu não tenho gostado muito dos filmes russos que eu tenho visto que têm estreado no cinema ultimamente. Acho que estão todos horrorosos. Mas essa história e ainda o que eu vi de fotos e trailers me chamaram a atenção. Tudo se passa em São Petersburgo, há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando um ladrãozinho, um batedor de carteira, acaba se apaixonando pela filha de um aristocrata. E, obviamente, as coisas vão ficar bem difíceis para eles. Ah, romancezinho, tem que ver, né? E amanhã, quinta-feira, estreia uma série de fantasia, de ficção islandesa, chamada Katla. Também me chamou a atenção pelo visual. Eu adoro aquelas coisas assim, cheias de neve, que você não vê o horizonte, achou lindo aquilo. Então, a história é a seguinte. Tudo se passa após a erupção de um vulcão por lá. E depois disso, elementos misteriosos, vamos dizer assim, da pré-história, emergem das geleiras derretidas. Sim, que curiosa, né? Adoro essas coisas estranhas que acontecem no meio do gelo. São oito episódios. Mais uma pra conta. Então, eu confesso que eu tenho as minhas restrições com o Kevin Hart. Ele me deixa um pouco nervosa, sabe? É a mesma coisa que eu tinha com o Joe Pett. Fala rápido demais e fala demais. Mas aqui, ele tá querendo fazer uma coisa diferente. Tá fazendo um drama que é baseado numa história real em paternidade. Que chega na Netflix na sexta-feira. Tudo se passa após a morte da esposa. E aí, ele tem que cuidar da filha sozinho. Eu sei, a gente já viu essa história milhares de vezes antes. Mas vamos dar uma chance. E claro, tem a quarta temporada de Elite. Também chegando na Netflix na sexta-feira. Que por que sonríes? Nadia. Quem era essa chica? Bom, vários alunos foram embora. Vários alunos novos estão chegando. E ainda mais, tem um diretor que é muito exigente. É lógico, né? Vai ter confusões amorosas, escândalos e um novo mistério. Que te vayas ponendo o casco, o lichacha. Porque a hostia que te vas a pegar vai ser finita, tia. Mas eu tenho uma sugestão pra você. Antes de ver a série na sexta-feira, essa nova temporada, você pode ver quatro microséries que estão estreando diariamente na Netflix. Se chama Elite Histórias Breves. São séries de três episódios com mais ou menos 10 a 15 minutos cada. Ou seja, cada uma delas é como se fosse um episódio a mais. Assim, a minha dica é porque você vai ver alguns detalhes importantes que vão fazer diferença quando a temporada estrear. Bom, e claro, no mesmo dia, dia 18, estreia desenho novo da Disney no Disney Plus. É Luca. Ele parece bem lindinho. O Luca e o seu amigo são pequenos monstrinhos que vivem embaixo d'água no litoral da Itália. Só que fora d'água, eles assumem a forma humana. É quando eles resolvem entrar numa aventura e se passar por crianças normais no meio de uma pequena cidade à beira-mar da Itália. É bem colorido e bem bonitinho. Então, fica aí com algumas cenas e até a semana que vem. Tchau!